Obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado Sérgio Marques, agradeço-lhe a pergunta e colocar uma questão que de facto tem estado na ordem do dia no plano europeu e que é de toda a relevância no atual contexto. E começaria por concordar em absoluto quando diz que é preciso uma resposta europeia, é preciso uma resposta comum, não podia estar mais de acordo com isso. Indo concretamente à questão que suscitou e ao plano apresentado pela Alemanha. A Alemanha apresentou de facto recentemente um pacote de ajudas às suas empresas para enfrentar a atual situação económica. E isso em si mesmo é positivo, todos os Estados-membros têm vindo a fazer isso, Portugal também, como é sabido, fê-lo recentemente com pacotes de ajuda quer às famílias quer às empresas. E é mesmo importante, no caso da Alemanha, eu diria mesmo, temos todo o interesse em que a economia alemã se mantenha acima da tona d'água, porque isso com é sabido tem um efeito de motor depois de toda a economia europeia e é preocupante, aliás, a previsão de que a Alemanha no próximo ano possa passar por um período de recessão e portanto tudo o que possa ser feito para contrariar isso é importante. Dito isto, claro que existe uma preocupação grande com a manutenção do chamado level playing field no mercado europeu. E isso, e a dimensão deste pacote que foi anunciado pela Alemanha, embora seja um pacote para três anos, mas ainda assim, a dimensão do pacote em questão, 200 mil milhões de euros, coloca de facto questões e coloca dúvidas que têm vindo a ser suscitadas quanto à garantia dessas condições de concorrência equitativas no plano europeu. É algo com que Portugal, e não só, e vários Estados-membros têm manifestado preocupação, deve ser em primeira linha uma preocupação da Comissão, que é quem tem a responsabilidade primeira de assegurar as condições de concorrência equitativas no plano europeu, e portanto é a Comissão que se deve em primeira linha pronunciar sobre esse pacote de ajuda, sinfricar-se a sua compatibilidade com o direito europeu, mas sem dúvida que existe essa preocupação. E existe a preocupação de que, para reagir a esta crise, encontremos de facto respostas europeias, e não apenas fiquemos com as respostas que cada Estado-membro pode dar, porque aí sabemos que os Estados-membros têm diferente capacidade orçamental, diferente espaço orçamental, para poder reagir a esta situação. E portanto o ideal é sempre, como temos vindo a dizer, uma resposta comum no plano europeu. Foi isso aliás que aprendemos com as crises anteriores. A reação da União Europeia à crise financeira de 2008 foi uma reação que essencialmente conduziu a maior fragmentação, porque, ao invés de implementar mecanismos verdadeiramente europeus, deixou cada Estado-membro a ter que reagir com as suas respectivas capacidades àquela situação. Pelo contrário, na resposta aos efeitos económicos da pandemia, vimos exatamente o oposto. Vimos uma resposta europeia, uma resposta solidária, uma resposta comum, e vimos como isso produziu bons resultados, e como isso evitou uma fragmentação maior no espaço da União Europeia. E portanto o que temos dito é que é preciso aprender com estas crises anteriores, com o que correu mal na resposta à crise financeira de 2008, e com o que correu bem no plano europeu na resposta à crise que emergiu da pandemia, e aproveitar alguns desses instrumentos que foram testados na resposta à pandemia e que provaram bem. E é essa discussão que neste momento está em curso. E há várias propostas em cima da mesa. Há quem sugira aproveitar o modelo do Sure, que foi de facto um programa muito bem sucedido, que aguentou o mercado de trabalho, mesmo quando as economias pararam por força da pandemia, e portanto discute-se, há quem sugira a constituição agora de um novo Sure, há quem sugira outro tipo de instrumentos. Nós, aliás, temos dito sistematicamente que é preciso criar no plano europeu um instrumento permanente de estabilização para resposta a futuras crises, para que não estejamos, perante cada crise, a tentar encontrar instrumentos de reação específicos e excepcionais, e ao invés de tínhamos um quadro estabilizado de ferramentas a que precisamos recorrer para reagir a qualquer crise quando ela venha a surgir. É muito importante que, de facto, a panóplia de instrumentos que existem no quadro da Zona Euro, em particular, da governação económica da União Europeia, contenha mecanismos que permitam dar uma resposta europeia às crises com efeito contracíclico, e isso deve estar devidamente integrado, de forma estrutural, no acervo de respostas europeias, para não termos que estar de forma excepcional e extraordinária a cada crise a ter que reagir. E, como temos visto, as crises têm sucedido e, portanto, precisamos, de facto, desse instrumento. E depois há, desde logo no imediato, a possibilidade de utilizar os recursos que ainda não estão utilizados do Next Generation EU, e isso é, para uma resposta imediata, talvez mais fácil, na medida em que não pressupõe encontrar recursos adicionais, recursos novos, e, portanto, temos dito também que, no imediato, esses recursos ainda disponíveis no pacote Next Generation EU poderiam ou poderão ser mobilizados muito rapidamente para o apoio às empresas e às famílias nas atuais circunstâncias. É um debate que está em curso, que, aliás, foi tido no último Conselho Europeu, consta das conclusões do último Conselho Europeu, que ainda não está concluído, mas, de facto, todos estes instrumentos estão, neste momento, em debate para que se encontrem respostas verdadeiramente europeias, e isso é que precisamos, e, quanto a isso, não podia estar mais de acordo com o Sr. Deputado.